Precisando se recuperar no campeonato, o CSA enfrentou o Lanterna, Benedense. O azulão saiu na frente com este gol de Rony, mas não valeu. Nesta jogada é que Claudinho fez o gol pra valer. Ele desviou de todo mundo, ele contou com a ajuda do Dida. 1 a 0 CSA no Repelé. Aos 9 minutos do primeiro tempo. Aos 16, Claudinho cobrou escanteio e Rony, de cabeça, fez 2 a 0 CSA. Rony, o nome do gol. 2 a 0 estava bom, mas tinha espaço pra mais. No segundo tempo, aos 27 minutos, depois da cobrança de escanteio de Claudinho, Rafael fez de cabeça o terceiro gol do CSA. CSA 3, Benedense 0. Virava a goleada. A torcida ainda comemorava quando o CSA chegou ao quarto gol. Tabelinha e Jussemaa entrou na área e fez. CSA 4, Benedense 0. Aos 41 minutos do segundo tempo, o azulão goleia no Repelé. Final de jogo, CSA 4, Benedense Lanterna 0. Eu deixo aí agora que tem uma direção muito competente, tem um presidente do conselho muito ativo, um homem que está muito ativo dentro do clube todo dia, e que vão saber direcionar a equipe sobre outro comando. O que eu pedi para os jogadores é que eles tenham o mesmo empenho, o mesmo empenho que tiveram comigo em todos os jogos. Felizmente eu ainda tentei demover o Ciro dessa ideia, mas ele tem experiência no futebol. Nós estamos sendo vítimas de um complô por pessoas que querem utilizar o CSA para outros fins. No futuro próximo, eu não vou deixar enquanto vida eu tiver saúde.